Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo e hoje eu vou falar um pouco sobre dependência química. O que é de fato a dependência química, que é um termo polêmico. Pessoas que sofrem com o problema sabem o que de fato é a dependência química. Famílias que convivem com o problema sabem o que é a dependência química. Mas para quem está entrando em contato com esse assunto recentemente, às vezes possa haver dúvidas, queiram saber mais. E o objetivo desse canal é contribuir com informações relevantes para vocês e poder ajudar o máximo que eu posso para vocês nessa compreensão melhor. Antes de pedir para vocês se inscreverem no canal e ajudar o nosso canal dando um like, comentando nos vídeos para que outras pessoas... Porque quando você comenta e dá like, o vídeo vai ficando lá no topo. Isso vai ajudando outras pessoas também. É a maneira que eu peço para vocês contribuírem com o meu trabalho. E se quiser continuar recebendo os vídeos, clica no sininho e sempre você vai estar recebendo os nossos vídeos. Então a dependência química é um termo que a gente ouve muito falar que é só ter força de vontade. Algumas pessoas falam que é falta de vergonha na cara e não é bem assim. Até porque se o dependente químico fosse optar por não ser, ele simplesmente optava. Se fosse tão simples como às vezes a gente ouve na visão simplória, olha, se você é dependente químico, logo você para de usar e você vai deixar de ser dependente químico. Se fosse exatamente isso, a gente não veria aí as cracolândias lotadas, pessoas querendo sair dessa vida e não conseguem, se esforçando ao máximo e às vezes têm recaídas, pessoas com problema com alcoolismo grave, com cocaína, com crack, enfim. A gente não veria tantas pessoas em situações tristes de ver, querendo sair, mas não conseguindo. E por que isso? Porque a dependência química é uma doença que a pessoa desenvolve. A pessoa não nasce dependente química, ela não se torna dependente química na primeira dose, mas é progressivo, aos poucos ela vai adoecendo. Como qualquer outro tipo de doença que começa às vezes com um sintoma, alguma coisinha ali e você não trata, não percebe e ela vai se agravando. Então, é mais ou menos, resumidamente, a dependência química ocorre dessa maneira. Só que o que é a dependência química? A Organização Mundial da Saúde, vamos começar com a citação da Organização Mundial da Saúde, ela define a dependência química como uma doença crônica, progressiva, ou seja, que piora com o passar do tempo. Ela é primária e que gera outras doenças e é fatal. A dependência química é um transtorno mental caracterizado por um grupo de sinais e sintomas decorrentes do uso de drogas. Então, ela é decorrente do uso de drogas. Então, eu começo usando drogas, mas não começo dependente químico. E com o passar do tempo, às vezes dos anos, é lógico, drogas mais fortes, mais pesadas, como crack, por exemplo, a dependência química chega mais rápido. Mas tem drogas que a dependência... O uso tem que ser por anos para que a pessoa se torne, lá no futuro, dependente química. Ela não vai começar já dependente. E ela pode gerar outras doenças também que a gente vai falar aqui. Então, a doença é uma doença biopsicossocial, dependência química, ou seja, ela envolve aspectos biológicos, psicológicos e sociais, que num outro vídeo eu vou explorar mais cada um desses aspectos. Ou seja, ela está referente... Ela fala... É uma doença que está relacionada à parte do corpo, o corpo físico, à parte psicológica, aspectos mentais e aspectos sociais, os relacionamentos. Certo? Então, como doença, ela é incurável, progressiva e fatal. Nossa, então se ela é incurável, a pessoa nunca vai conseguir sair disso? Não. Ela é incurável, porém tem tratamento. Como o HIV é incurável, mas tem tratamento. O diabetes é incurável, mas tem tratamento. Então, a pessoa pode ter uma qualidade de vida e viver plenamente, mesmo sofrendo a doença. Eu sou dependente de química e recuperação há sete anos e vivo tranquilamente, com qualidade de vida. Só tenho que me cuidar para que a doença não se instale de novo. Tá ok? Então, por que ela é incurável, certo? O nosso organismo funciona de uma forma que evite o desperdício de energia e informação, certo? Então, quando você começa a usar uma droga, o seu organismo tem que gastar uma certa energia e fazer uma força para metabolizar aquela substância que, a princípio, o organismo nunca entrou essa substância no meu organismo. Então, o organismo reconhece como se fosse uma substância nociva, um veneno. É por isso que muitas pessoas, no primeiro contato com o álcool, por exemplo, passam mal, ou com o cigarro passam mal, vomitam, tem tontura, porque aquilo é uma substância estranha e invasiva ao organismo. E ele tem que gastar uma energia enorme para fazer com que o corpo se equilibre de novo, o organismo se equilibre de novo. Isso a gente chama de homeostase, o processo de homeostase, que acontece normalmente em todos os sentidos. Quando você está no calor e você sai para o frio, por exemplo, o seu corpo vai tentar se adaptar, gastar energia para se adaptar ao frio. Enfim, então esse é o processo de homeostase, que é o processo que todas as funções do organismo, certo? Agem com a finalidade de manter o equilíbrio. Então, quando entra uma substância nociva, ele vai gastar energia para se adaptar àquela substância, para que ele não tenha que gastar essa energia de novo, numa próxima vez que você for ingerir essa substância. Com essa função, com isso acontecendo, cria-se uma espécie de gabarito no nosso organismo. Ou seja, ele registra a quantidade e a frequência que você usa, certo? Para que numa outra oportunidade, quando você usar, o seu organismo vai fazer o quê? Ele vai detectar, bom, essa substância já não é mais estranha. Eu conheço essa substância, porque uma vez já entrou em mim, vamos dizer assim, certo? Isso acontece para todo tipo de drogas, sejam drogas psicoativas ou não psicoativas, certo? Por exemplo, você tem problema de sistema digestivo, você vai tomar um laxante ou alguma coisa, algum remédio para funcionar o sistema digestivo. Você vai alterar o funcionamento do seu funcionamento digestivo, para o sistema circulatório, enfim. Então, a droga vai funcionar de forma a alterar o funcionamento do seu organismo, certo? E alterando o funcionamento do seu organismo, ele vai gravar aquela substância, tá ok? Isso a gente chama de memória celular ou memória biológica. O que é memória celular ou memória biológica? A memória celular ou biológica é formada por informações referentes ao tipo de substância, quantidade e a frequência. Então, o seu corpo registra a quantidade, frequência e tipo de droga que você utilizou. E a gente não tem controle sobre a memória celular, a gente não pode deletar. Por isso que a dependência química é incurável. Uma vez que o organismo começa a registrar sucessivas doses, certo? De uso contínuo de droga, ele vai criando uma certa resistência e você não consegue deletar a memória celular. Não é que nem um computador que você deleta um arquivo e acabou, pronto. Ou um vírus, né? Você consegue passar um antivírus lá, tira o antivírus, deleta o antivírus e pronto. Seu computador volta ao normal. Com o nosso organismo, infelizmente, não funciona assim, tá ok? Não tem como deletar, certo? E depois que a memória celular registra o tipo e a quantidade e a frequência, e o organismo trabalhando continuamente para fazer a homeostase, o equilíbrio de suas funções e metabolizar a substância do seu organismo, ele desenvolve o que a gente chama de tolerância, certo? É por isso que a doença é progressiva. Por quê? Porque ela progride, ela avança. Então, à medida que você vai usando, o organismo se adapta, faz a homeostase para se acostumar com aquela substância. Ele, adaptado àquela substância, ele vai pedir doses maiores para poder funcionar, porque ele se adaptou ao funcionamento com aquela substância. Então, no primeiro momento, ele repelia a substância. Agora não, ele se adaptou. Então, no primeiro momento, ele não funcionava com essa substância. Agora, para funcionar, ele precisa dessa substância. É o que a gente chama de abstinência, sintomas de abstinência. Os sintomas de abstinência, eles só revelam que o seu organismo depende daquela substância para funcionar normal. Quando falta aquela substância, ele começa a meio que dar curto-circuito, né? Ele começa a dar pane. Você vê, por exemplo, no alcoolismo, a pessoa começa a tremer. O que é tremer? Está faltando a substância, acelera a atividade cerebral, ela começa a ter tremor, certo? Então, a gente chama isso de tolerância, ou tolerância orgânica. Ou seja, o organismo se adaptou, precisa de doses maiores para ter o mesmo efeito, porque aquela quantidade e aquela frequência já não são suficientes, tá ok? E à medida que ele vai se adaptando, a doença vai progredindo e ele vai precisando de doses maiores para ter o mesmo efeito. Não para ter o maior efeito, para ter o mesmo efeito, certo? Porque a dose menor já não dá o efeito que ele busca. E é por isso que a pessoa, às vezes, começa com a cerveja na adolescência, vai indo, vai indo, vai indo. Chega na idade adulta, 20 anos depois, ela está tomando um litro de pinga, certo? Então, a pessoa começa fumando um baseado, na hora que vem ela está fumando 10 baseado no dia. Por quê? O organismo se adaptou, desenvolveu tolerância e precisa de doses maiores, tá ok? E por fim, a doença da dependência química gera doenças e pode levar à morte, ela é fatal. Doenças tanto físicas quanto mentais. Eu posso desenvolver outros transtornos mentais por causa da dependência química, por causa da dependência química, certo? E pode levar à morte, seja por overdose ou por desrebramento de vida. Por overdose, é bem menor do que por desrebramento de vida. Apesar de muitas pessoas pensarem ao contrário, mas as pessoas morrem por causa de droga, mas por desrebramento de vida, por viver uma vida sem qualidade, por desrebramento, pegarem doenças por causa de uma vida promíscua. Em virtude do uso crônico da droga, o organismo fica debilitado e vem, baixa imunidade, vem doenças oportunistas e se instalam, certo? Então, o desreglamento de vida leva mais à morte do que a própria overdose em si, tá ok? Para não estender muito o vídeo, já chegamos aí a 10 minutos, 11 minutos de vídeo, vou me despedindo por aqui, espero que o vídeo tenha sido útil. comentem no vídeo para ajudar o nosso trabalho aí, dê um like, tá certo? Se quiser continuar recebendo os nossos conteúdos, se inscreva no canal, tá? E até o próximo vídeo, muito obrigado, até mais!